Vem ler, toque, isso, fica, muito bem, vai lá pro seu lugar. Fala família, Luiz Zuclum na área e novamente estamos aqui pra falar sobre comandos. E já deixa o seu dedo no like se você gosta que eu fale de comandos aqui nesse canal. Porque assim pessoal, o que eu produzo aqui pra vocês são vocês menos que me pedem. Então sempre fica ligado em deixar o like, em deixar um comentário bacana, se inscrever no canal e claro, acionar o sininho de notificações pra não perder nada do que eu posto aqui pra vocês. Certo pessoal? E também, sabe o Instagram? Sabe o Facebook? Sabe o Spotify? Ou até mesmo aqui o canal do YouTube? Não deixe de me acompanhar por essas redes sociais porque sempre tem conteúdo que se complementa. Em uma puxa pra outra, que puxa pra outra e você aprende cada vez mais. E hoje pessoal, chega pra cá. Eu e a Dona Nevada, que está ali atrás com a gente, vou ensinar um negocinho pra vocês que popularizou muito. É um comando avançado. Então quem já está num nível um pouco mais avançado de treino vai conseguir ensinar isso aqui com uma facilidade gigantesca. Então é um comando que popularizou muito por conta de um aplicativo aí que começa com T e termina com K. Vocês conhecem muito bem. E eu não vou falar o nome deles porque, sabe como que é, né? Pode ter um monte de robôzinho aí me escutando que não vai querer entregar o meu conteúdo só porque eu falei o nome desse aplicativo. Então pessoal, é um nomezinho, é um comando que ficou muito popular nesse aplicativo que é o cachorro sair correndo de onde quer que ele esteja, de um quarto, de uma sala, de um banheiro e encaixar direitinho na sua mão. A posição da mão tanto faz, pode ser assim, eu já vi gente fazendo assim, tem gente que faz assim. Você consegue modelar do jeito que você quiser. E eu quero ensinar vocês aí de casa a ter tranquilidade e ensinar esse comando pro seu pet. Então, bora lá! E pra vocês que estão pensando em ensinar comando, seja ele qual for, tem vários aqui no canal, vocês podem entrar na playlist de comandos e truques. Vocês vão encontrar uma imensidão de coisas que você pode ensinar pro seu pet. Mas tem sempre que lembrar, repetição, paciência e atitude pra que você consiga ter um cachorro muito bem treinado, assim como a Nevada, assim como a Texas, assim como a Sansa aqui de casa. E que você também consiga reproduzir todos os comandinhos que ela sabe com o seu pet. Então, repetição, paciência e atitude. E lembrando, sempre utilizando as ferramentas corretas. E eu sempre indico. Tanto o place, quanto a guia de treino e também as minhas petisqueiras. Caso você for ensinar algum comando um pouco mais avançado, que nem o de hoje, vai valer muito a pena. Tem tudo isso aí na minha loja, lá no meu site. Então, fiquem ligados. E então, pessoal, só pra dar uma continuidade, Dona Levada e eu vamos ensinar vocês a ensinar o comando TOC. Vou chamar como TOC esse comando. Que é ela encaixar o focinho aqui na minha mão e ficar bonitona pra tirar uma foto, fazer um vídeo, seja lá o que for. E por que eu classifico esse comando como um comando avançado? Simplesmente porque eu vou precisar de uma sequência de comandos básicos pra que ela consiga realizar isso muito bem. Como, por exemplo, o comando place, o comando fica, o comando vem, o comando toca. E esses quatro comandinhos já estão lá no nosso canal e você pode acessar a hora que você quiser. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que a gente deve iniciar essa brincadeira. E por que esse comando é chamado de avançado? É porque eu vou precisar usar uma série de outros comandos básicos e truquezinhos básicos também pra conseguir fazer algo maior. Como, por exemplo, o comando senta, o comando vem, o comando fica, o comando toca, o comando place. Que vão fazer com que a nevada consiga realizar o comando toque, né? Que é o nomezinho que eu coloquei nessa brincadeirinha. E da melhor forma possível. E vocês vão conseguir produzir isso também com muita facilidade. Por exemplo, dessa forma. Nevada, vem, toca, vai pro seu lugar. Percebe que agora eu usei o comando vem, o toca, que é diferente do toque, que eu quero que ela vai encaixar aqui bonitinha. E o lugar e o fica novamente. Mais uma vez. Nevada, vem, toca, vai lá pro seu lugar. Senta, fica. Muito bem. Agora, pessoal, eu já vou começar a praticar um algo a mais. Eu quero que ela já venha muito mais com emoção e encaixando um pouquinho mais a cabeça. Pra isso, eu vou utilizar um pouquinho de petisco. Você pode utilizar petisco, um brinquedo, pra mostrar pra ela que ela acertou efetivamente. Então, ó. Nevada. Fica. Vem. Vai pro seu lugar. Por enquanto, pessoal, eu ainda preciso ajudar a levada. Então, eu posicionei minha mão pra ajudar ela. Nevada. Vem. Toca. Isso. Vai lá pro seu lugar. Sentou. Fica. Mais uma vez, hein. Nevada. Fala com vontade de fazer. Levada. Vem. Toca. Eu ajudo. Mudou. Opa. Toca. Opa. Sem a mão. Isso. Repara uma coisa. É importante que ela tenha feito isso. Muitos cães de casa vão querer dar a pata, fazer o high five, até mesmo às vezes o cumprimenta. Só que você simplesmente não aceita. Eu quero que ela simplesmente encaixe a boquinha na minha mão. Nada de querer ficar batendo com as patinhas, nem fazer o cumprimento. Vai lá pro seu lugar. Ó. Sentou. Isso. Vou começar agora a dificultar um pouquinho. Vou deixar minha mão estática. Eu quero que ela mesmo se encaixe. Vem, Nevada. Toca. Ó. Vou ajudando com a minha outra mão, ó. Aê. Percebeu a brincadeira com a minha mão? Vai lá pro seu lugar. Vou fazer de novo, hein. Repara bastante nessa minha mão aqui, ó. Vamos lá. Levada. Vem. Aê! Muito bem, vai lá para o seu lugar Mais uma vez bonitinha Vem nele Sem a pata Encaixou Ficou Toque Um ponto muito chave aqui na história Eu acabei de introduzir a primeira vez o nome do comando que eu quero Até agora eu estava usando o toca Que é o que ela já conhece Toca, toca, pata, mão, tanto faz Mas, vai lá para o seu lugar Agora eu usei o toque Que vai ser o novo comandinho que ela está aprendendo Vai lá para o seu lugar Vem Toque Isso Muito bom Vai lá Volta para o seu lugar Vou fazer um pouco mais de frente para vocês Para vocês perceberem melhor Senta Levada Toque Aí, ó Que belezinha Isso Ainda no começo, agora Eu preciso ajudar um pouco a minha outra mão também Então, é uma dançazinha com as mãos Mas, num futuro próximo Eu quero que o seu cachorro E o que a nevada também Consigam encaixar facilmente Toque Aê, muito bem Levada Toque Toque Aê Tudo bem Vai lá para o seu lugar E lembra aquilo que eu falei Que você pode usar a posição da mão que você quiser Pode ser assim Pode ser assim Pode ser só um vezinho As duas mãozinhas Isso aí você consegue moldar Do tempo que você quiser Tá Só que a base Nevada Nevada Sentou Vem É essa Toque Muito Muito bem E aí, ó Vamos fazer um negócio legal Que nem o pessoal do TikTok está fazendo Vamos posicionar aqui de novo Vai lá para o seu lugar Fica Vamos ver se ela já está afiada Já um pouquinho mais Pode colar bem a câmera aqui Vem, levada Toque Olha lá Muito bem Muito bom Vai lá para o seu lugar Vamos mostrar mais uma vez Isso Levada Vem Toque Fica Muito Bom Mudei a posição da mão Vocês repararam? Vai lá para o seu lugar E aí, galera Vocês conseguem moldar do jeito que vocês quiserem Vira uma brincadeira muito gostosa E vira mais um comandinho Para a sua lista de comandos também Certo? Eu espero que vocês tenham gostado muito Que vocês consigam colocar isso em prática E fazer com que os seus pets Fiquem cada vez mais educados E com repertório de comandos Muito mais legais Vem aqui, levadinha Certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se inscreve aqui na gente Também aciona o sininho de notificações E nos acompanhe Por todas as redes sociais Vejo você em todas elas Facebook Twitter Até mesmo Spotify Aqui o canal do YouTube E é isso Até a próxima E tchau, tchau! E 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 tchau!